Muito bem, Baal é uma divindade mais ativa no dia a dia do povo de Canaã. Baal é filho de El, é uma divindade masculina, deus da tempestade, deus da fertilidade dos campos e da agricultura. Ele vai aparecer muitas vezes segurando um galho, ele que faz as coisas crescerem nos campos, e essas estatuetas em que ele está com a mão estendida, possivelmente tinha alguma coisa na mão dele que se perdeu. Números 25, no Pentateuco cita El, nós vimos Baal, desculpa, cita Baal, no caso de Baal Peor, Baal é o dono das primícias, como ele é o deus da agricultura, deus da fertilidade da terra, dos campos, os primeiros frutos do campo deveriam ser entregues para Baal, as primícias. Nas narrativas do ciclo de Baal, que é uma literatura de Ugarit, narra que Baal morreu e ressuscitou. Então, na mentalidade dos povos da antiguidade, as divindades podiam morrer, mas após a morte, as divindades mudavam sua natureza. Elas não desapareciam. Mas Baal, especificamente, ele morreu e ressuscitou, voltou. E quando ele voltou, ele acabou assumindo a liderança do panteão, Cananeu. Então, por isso, Baal aparece muito mais depois do que El. El aparece só no começo, no Pentateuco. Mas nos outros livros é Baal quem vai aparecer bastante. Então, nesse ciclo de Baal, é descrito que o pênis de Baal penetra a terra para fertilizá-la, usando a imagem de um arado remexendo a terra para fazer com que haja colheita, para que seja plantado e haja comida. Na época da guerra, os israelitas iam para o santuário de Javé, porque Javé era o deus da guerra. Isso é citado em 1 Samuel 4. Só que na época das colheitas, eles iam para o santuário de Baal, porque quem fazia a plantação produzir era Baal.